Oi, empassada! Tudo bom com vocês? Pão pode até tá, mas deve tá com uma caieira de roupa lá pra lavar, né? Pra procurar um vídeo desse na internet. É verdade. Gente, vocês tão querendo dica da economia? Aprender a fazer um sabão. Porque eu não quero que você gaste o dinheiro que você ganha, Fubá. Porque gastar é fácil, mas reganhar é difícil. Então eu vim aqui pra nós testar uma receita hoje. De um sabão líquido feito... Com o que é o nome? Espera aí. A minha ficha ali, querido. De um sabão líquido fabuloso feito com maisena. Do quê? Maisena, Fubá. Olha, eu acho que o pobre agora foi longe demais, Fubá do céu. Até passar maisena no regaçado, no cabelo ressecado, no sovaco ardido... Ou pra engrossar o feijão quando aumenta a água porque chegou visita inesperada na casa... Até vai, Fubá, mas num sabão. Eu acho que agora o pobre foi longe demais. Sinceramente, agora a NASA pode vir. E se vier é pra dar um tapa na cara de quem inventou isso. Mas eu vou testar, Fubá. Vou testar pra lá e ver como que fica esse targa esse sabão. Vá anotando a receita. Se ficar bom, você faz. Se não ficar, você rabisco. Mas antes de fazer, Fubá, se inscreva no canal. Tô aqui trazendo a receita do sabão pra você. Pra você não passar desaforo na sua vida. Não seja coração peludo comigo. Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai mandar mais vídeo pra vocês, Fubá do céu. Vai chegar a pererecar o celular assim, ó. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer sabão porque eu quero ficar com a roupa alvinha hoje. Bom, eu vou fazer aqui, Fubá, nesse tacho transparente hoje, que é pra vocês verem acontecendo feito isso aqui. Primeiro, né, vamos precisar de meio copo de sabão em pó. Cadê o copo aqui, senhor? Aqui. Meio copo. Desses copos de beldo, sabe? Se você não souber que copo que é esse, mostra pro seu marido. Eu tenho certeza que ele vai saber que espécie de copo que é esse aqui. Se ele fizer egípcio, você não acredita. Pode ter certeza que ele já tomou alguma coisinha nesse copo aqui, querida. E não foi tubarina. Vamos colocar meio copo aqui. A mulher disse que é pra você escolher um sabão em pó do pão. Um sabão em pó que limpe bem. Um sabão em pó de qualidade. Ela só faltou falar que é omo, né, querida? Mas, com o preço que tá o omo, a gente pega o cajeto e tem força pra tá pegando. Então, meio copo, fubá, do sabão em pó. Vamos colocar aqui também a targa maisena. Você pode tá colocando uma maisena de qualquer marca que você tiver aí na sua casa. Eu fiquei desconjurado, fubá do céu. Quanto que é aqui que eu tenho na ficha? É uma colher de maisena. Eu tô usando a colher da visita. Se você vier aqui em casa, é com essa colher que você vai comer. Então, aguarde. Vou colocar uma colher aqui. Uma colher bem cheia, fubá, da maisena. E dá uma misturada aqui. Que a maisena, a mulher falou, que ela vai servir pra tá amolecendo a fibra da sua roupa. Sabe aquelas roupas duras? Aquelas calças que tá até secas, que você põe de pé no chão e ela para sozinha de pé? Dessas daí, fubá. Aquelas meias que você pegar pra dobrar, ela quebra. Aquelas cuecas duras que tá parecendo a armadura de um samurai. Então, é pra isso que serve o maisena. Então, é uma dica da economia que já vai ajudar você a dispensar o amaciante. Diz que você usa isso aqui, você não vai usar nem amaciante mais. Porque a máquina vai queimar antes, não vai dar tempo. Mentira. A segunda mulher diz que não vai pisar no amaciante justamente por causa da maisena. O bom de você lavar as cuecas com essa maisena aqui é que se você tiver assado, a cueca lavada com a maisena já previne a assadura. Suas cuecas, suas calcinhas, sua estirola, vai ficar praticamente uma Pampers. Então, já ajuda uma coisa na outra, né, fubá? Vamos precisar também uma colherinha. Isso aqui é uma colherinha rasa, fubá. Não precisa encher a colher, não. De bicarbonato de sódio. O bicarbonato tem que estar presente em qualquer receita de limpeza do pobre, né? O pobre fez uma limpeza. Não tem bicarbonato, você pode ter certeza que não presta. Já não presta as que tem. Imagina as que não tem. Então põe aqui, ó, a colherinha do bicarbonato. Que ele vai servir pra conservar a cor da sua roupa. Sabe aquela camiseta preta que faz 5 anos que você comprou? Que ela já tá cinza. Se você usar com a calça beija, a turma pensa que você trabalha num depósito de bebida. Você fala, mas é preta. Então, se você usasse bicarbonato, não tava acontecendo isso. Ele vai ajudar também branquear as camisetas que é branca. Que é as que já tá com o sovaco amarelo aqui, ó. Na hora que você dá tchau com as duas mãos, é uma tatuagem de cada lado. Tá escrito áxi de um lado e três marchando o outro. Vai tirar esse amarelado do desodorante. E ajudar a tirar manchas no geral, fubá. Cueca freada nunca mais. E vamos colocar aqui, cadê? 250 ml, cadê o medidor? Ui, caiu o negócio aqui. Ó o calpinho que vocês deram de presente pra mim, ó. Com o vídeo abrindo as coisas, tá guardado aqui ainda. Deixa eu cantar aqui na bica. Vamos lá. É 250 ml de água fervendo. Era pra ter deixado fervendo no começo da receita e esqueci. Mas não vai acontecer nada. É já que ferve aqui. Pronto, já ferveu aqui, fubá. Tá mais quente que a piscina do satanás. A mulher disse que tem que tá fervendo, porque senão não vai dissolver o sabão. Gente, um negócio desse aqui, querida. Limpa a roupa, mata a purga, mata carrapato, mata até pioio. Já aposenta o denorex, né, querida? Quem sabe o que é denorex? Um beijo pro asilo que vocês vivem. E vamos mexer aqui? Tem que mexer bem, fubá. Até se sentir que o sabão e o bicarbonato derreteiro. Gente, até o que esse povo inventa, né? Eu sou da época que a Fran Adorno ensinava a receita de sabão na internet. Vocês lembram, fubá? Acho que ela não ensina mais. Antigamente ela ensinava uma atrás da outra. Vocês já foram no canal da Fran Adorno? Eu gosto do canal dela. Eu vou mexer aqui, fubá. Mexer bem mexido. Mexer mais bem mexido que a Carla Pérez quando ganhou o concurso Deltan. Se você tiver criança na sua casa agora, nesse momento, as crianças estão xingando, estão brigando, não deixe. A mãe falava pra mim que se tiver criança xingando perto, diz que desanda tudo o sabão. Diz que na fábrica da IP, na fábrica da Omo, se algum funcionário xingar a hora que tá fazendo o sabão, diz que é mandado embora por justa causa. E mexa, fubá, e mexa. Pronto, já mexi, fubá. Já tô com sovaca em carne viva, de tanto fazer assim. Agora você vai colocar mais 250 ml, deixa eu pegar aqui, de água fria, do jeito que sai da torneira. Colocar aqui e misturar de novo. Mistura até você ter certeza que coisou tudo aqui. Não, meu, meu, parece que não tá coisando. E mexa de novo. Aí você primeiro vai fazer sabão, credo. Imagina, eu dançando assim na Ana Maria Braga, ensinando a fazer um sabão no note a note. Ela olha pra mim, querido, você tá com dor de barriga? Você tá querendo no banheiro? E você tá dançando desse jeito? Eu falo, não, Ana Maria, que eu sou bailarina, meu, muito mentira. Ai, gente, agora, o que a minha mulher falou que é pra pôr aqui? Mas 125 ml de detergente do azul. Agora, pergunte se na minha cidade tinha o bendito do azul. Fui no mercado, fucei aquele mercado, olha. Cheguei a trepar por cima das prateleiras. Tinha detergente amarelo, tinha do laranjado, tinha do cor-de-rosa, do vermelho, do transparente, do xadrezado, do de bolinha, tinha detergente com glitter, querida. Mas não tinha do bendito do azul. Porque a mulher disse que é o azul que vai aqui. Mas eu peguei esse aqui, ó, que cada um se basta com o detergente que tem, né? Ah, não escolher cor de detergente, portanto tem lavar roupa. Quanto que eu falei? 125 ml? Acabar com o meu detergente, né? Só isso que tá acontecendo. Vou pegar aqui, fubá. 125. Nossa senhora, vai detergente a rodo, não é pra limpar roupa? Esse aqui diz que limpa roupa de serviço de roça, roupa de quem carpe, roupa de quem mexe com terra, com barro, diz que é um sabão poderosíssimo. O melhor de tudo, ele não deixa a pelotinha na roupa. Então vou colocar aqui, ó. E vamos mexer também, fubá. Nossa, mas o meu ficou uma cor de Yakult estragado. Não ficou bonito igual da mulher da mulher. Agora tava bem azulzinho, fubá. Tava a cor mais linda. Ó o meu. Parece gorfo de bendo. Mas vamos misturar. Misturou bem, fubá. Deixa eu ver se misturou. Diz que tá pronto o nosso detergente. Ai, fubá. Ai, sinceramente. Eu não sei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lavar umas pecinhas de roupa pra vocês poderem estar vendo. Eu vou testar. Vou pegar algumas peças de roupa e vou lavar lá. Pra nós ter certeza de pôr contra vocês. Nunca vi isso, meu Deus. Fazer o quê, né, querida? Ó, e por Deus do céu. Vim aqui, ó. Peguei umas toalhas. Hoje não é nem dia de lavar roupa. Peguei umas toalhas, uns panos mais assim, né? Que não estraga. Pra poder estar testando a nossa receita aqui, fubá. Uma hora que eu fui pegar o sabão, faz 20 minutos que eu fiz sabão. Já tá tudo desmisturado, tá talhado, tá parecendo suco de maracujá. Tá com sabão pra cima e água pra baixo. Ai, fubá do céu. Olha que sabão mais rasgueira que a mulher ensinou. Nossa, por Deus do céu. Dá vontade de pegar esse sabão aqui, abrir a boca dela e descer na guela dela. Falar, agora você engole esse sabão que você mandou eu gastar aqui em casa. Sabão perdido, fubá. O que eu vou fazer com isso? Tem que limpar a boca, a tripa e o bucho de quem ensinou a receita, né? Eu não acredito. Gente, olha lá. Em meados de 20 minutos nossa receita desandou. Vejo de perto pra vocês verem. Tá tudo talhado. O que é isso daqui, gente? Um sabão bifásico? Que você tem que chacoalhar pra usar? Ai, fubá. A mulher mentiu pra nós. O dela ficou a coisa mais linda do mundo. Parecia aquele homo líquido que você compra no mercado. Se não for, né, meu amor? Se não for. Esse daqui... Foi sendo misto numa égua. Eu vou usar, fubá. Eu não posso perder esse produto. Eu vou usar pra lavar o banheiro hoje. Perdido não vai ser. Eu quero fazer pular pra cima daquele banheiro. Eu quero lavar na força do ódio. Mas... Primeiro vai limpar. Gente, essa é a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Rabisca aí que vocês estavam anotando. Vai fazer o quê? É a internet. É a internet. O lugar que eu trabalho é assim. Quem parte tem playlist. Tem várias coisas de sabão aqui, fubá. Tem um sabão que já deu certo. É só dar olhada aqui que você vai achar na receita caseira. Lembre de trazer mais um jeito pro canal. Fala com as suas amigas. Agora ele tá trazendo a receita de sabão. Louca de boa pra vocês. Traga. A hora que ela chegar aqui, ela vê o batatá que ela entrou. Aqui do lado tem dois vídeos. Você assistiu. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Você pode estar com uma montanha de roupa pra você lavar agora. Vai lavar sorrindo. Vai fazer o quê? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.